Vai dançar. Vai dançar. Mas a gente vai dar um tempo. Cadê o meu? O olho do olho é melhor. Vou falar pra ele. Vai dar um desmairo. Meu amigo, ele vai falar. Ele vai falar com ele. Ele vai falar com ele. Ele vai falar com ele. Não é? Ele vai dar continuativo.